Como é que... Tenho que ir muito rápido. Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Precisamos de alguém que descubra exatamente o que aconteceu. Não está sugerindo o que eu estou pensando. Não temos escolha. Mas o que... Você que está no comando? Sim, eu... Meu... Não, amigo. É o comando. Escuta, amigo. Eu não sei se sabe quem... Desculpa, major. Qual é o seu nome? Benner. Ninguém quer saber! Polícia de São Francisco. Hum... Miau? Ah! 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 Qual é? Tá bom, amigo. Quero fazer o espaço. Resumindo, parece que eu vou ter que salvar as coisas. Olha só, é só isso que você faz? Não, mas obrigado por perguntar. Opa! Olha só, eu dei um milhão de passos hoje. Uhul! Fica aí, bem gatinho. Vai demorar? Eu não consigo respirar aqui dentro. Já fez a ideia dessa mala? Não. Eu, uma criança, vai que não é meu filho. Não é fácil. E cheio de dançada horário com perfume no meu cara. Ah! 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 A A